Nesse vídeo, você vai aprender a desenvolver um robô trader do absoluto zero sem utilizar nenhuma linha de programação, aplicando um canal de Keltner que gerou este resultado. Qualquer pessoa que seguir o passo a passo desse vídeo, mesmo que não conheça nada de programação, será capaz de colocar esse robô trader para rodar na sua conta ainda hoje. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Danilo Leandro, sou engenheiro, trader e programador de robôs. Se você gostou da ideia desse conteúdo, já manda aquele clique aí no like para curtir esse vídeo. Agora, bora para o que interessa, vamos lá para a tela, começar a desenvolver juntos esse robô. Bora lá, já aqui na tela do Profit, estamos com o gráfico em branco. Para iniciar, vamos adicionar aqui o indicador canais de Keltner, então você pode vir aqui ou procurar pelo nome, o meu já está aqui como recente, Keltner Channel, adicionei, vou clicar duas vezes aqui, entrar nos parâmetros do indicador, vamos colocar desvio padrão 1 e vamos manter aqui média de 20 períodos exponencial, são esses parâmetros que utilizaremos no desenvolvimento do robô. Ok? O canal fica mais estreitinho porque o desvio fica menor e se você observar ao longo do tempo, ele tende a ficar andando dentro do canal, bate na linha de baixo do canal, depois vai para a linha de cima. Essa é a intenção, pode ser que tem casos e momentos que vai aumentar a velocidade do mercado e ele vai sair do canal e vai permanecer um tempo ali, por isso quando você vai implementar é importante você colocar ali também uma ordem oco para te proteger de variações como essa, mas veja que boa parte do tempo ele vai ficar andando entre as bandas, tá? E é isso que esse setup vai fazer, a gente vai buscar esses momentos mais de consolidação, então veja só aqui ó, bateu na banda de cima, depois quase buscou aqui a banda de baixo, voltou para a banda de cima, ele fica andando entre as bandas, a banda vai seguindo aqui de certa maneira o preço. Então vamos voltar aqui para o final do gráfico e vamos desenhar aqui algumas situações na qual esse operacional entraria na compra ou na venda. Então vamos lá, vou pegar aqui a nossa caneta para facilitar o desenho. Aqui como funcionaria? O preço encostou na banda inferior, nós vamos comprar. Encostou na banda superior, então a gente tanto pode sair da operação anterior que estava comprado ou sai da operação ou nós vendemos se não tivermos ainda em operação. O que pode acontecer aqui pela regra é, comprou aqui, saiu da operação nesse candle, esse outro candle fechou acima da banda, ele vende para iniciar uma nova operação. Vendeu, espera se cair, encostou na banda, sai da operação de venda, sai da venda, tá? Continuou para baixo, então vamos aqui, comprar. Subiu, chegou na banda aqui em cima, vamos sair da operação. Aí esse outro candle aqui fechou para baixo, então nesse caso não entraria provavelmente numa venda, tá? E assim por diante. Entendido isso, essa é a operação muito simples que a gente vai operacionalizar. Claro, quem utiliza canais de Keltner no seu dia a dia tem outras maneiras de utilizar. Tem o famoso fecha dentro, fecha fora, fecha fora, fecha dentro. Tem também a possibilidade de você utilizar junto com médias móveis, então primeiro identificar se tem, por exemplo, um cruzamento de médias móveis ascendentes, né? Então se o mercado está apontando para cima, então eu só vou buscar aqui nos canais de Keltner, por exemplo, operações de compra. Então tem várias outras variações que você pode implementar aí no código, tá? Hoje a gente vai buscar implementar um robô que vai fazer essa operação que eu falei. Encostou na banda inferior, compra, espera encostar lá na banda superior, vende. Então é essa operação simples que a gente vai implementar hoje sem você precisar utilizar um código de programação sequer, tá bom? Então bora lá para o Block Builder. Eu vou fazer aqui o passo a passo para você acessar o Block Builder e conseguir construir também o seu robô aí. Bora lá! E para você acessar o Block Builder, você vai seguir o seguinte caminho. Você vai vir aqui em Estratégias, Block Builder, tá? Se você ainda não está familiarizado com essa tela, eu vou deixar aqui no card o link para você poder acessar um outro vídeo que eu mostro passo a passo, inclusive explicando exatamente como funciona aqui a tela do Block Builder. Ora, aqui a gente já vai então implementar direto o nosso robô. Vou deixar aqui do lado o Block Builder e aqui vou fazer apenas uma demonstração, né? Vou fazer uma marcação aqui de compra. Então a gente vai começar aqui com a compra. Então vou imaginar que seja esse candle aqui que a gente vai fazer a compra. Como que esse candle tem que estar se comportando? Então a gente vai compor aqui que o fechamento dele precisa ser menor ou igual a banda inferior, tá? A gente vai considerar aqui sempre trabalhar com o candle fechado. Lógico, quando você for colocar para operar no robô em si, você pode ir lá na hora de implementar e escolher se você quer que ele execute tique a tique, ou seja, mesmo que assim que ele encostou aqui já vai executar a ordem de compra ou no fechamento do candle, tá? E isso daí a gente vai mostrar lá qual que é o impacto disso no backtest. Então só para entender é isso. Fechou igual ou abaixo da banda inferior, ele vai comprar. E quando ele vai sair da operação? Quando o candle fechar igual ou acima da banda superior, tá bom? Então compra quando encontrar aqui ou ser inferior à banda inferior e vende quando estiver igual ou superior à banda superior. Da mesma maneira a gente vai fazer essa regra invertida para venda. Aqui o candle fechou acima ou igual à banda superior, então aqui ele já venderia buscando sair da operação assim que um candle, primeiro candle que fechou igual ou inferior à banda inferior do canal de Keltner, tá? Essa vai ser a regra. Então vamos iniciar com a compra, depois a gente faz a venda, tá? Então apagar tudo aqui, vou deixar apenas a compra aqui em amarelo. Então fechou menor ou igual e vai sair quando fechou maior ou igual, tá? Então compramos aqui, vendemos aqui. Todas as semanas subo novos vídeos sobre estratégias automatizadas para day trade e desenvolvimento de robôs. Se você gostaria de desenvolver seus próprios robôs para operar sozinho por você no mercado financeiro, se inscreva agora no nosso canal, não esqueça de habilitar o sininho para não perder nenhum vídeo e receber os códigos fontes desses robôs em primeira mão. Agora bora ali para o Block Builder e a gente vai entender e aplicar essa regra. Vou puxar aqui mais para o meio da tela. Inicialmente vamos clicar aqui em nova regra, abriu esses outros campos para a gente ir preenchendo com a regra que acabamos de descrever anteriormente. Então o primeiro ponto que a gente tem que falar é fazer a verificação do fechamento. Se o fechamento for menor ou igual, clica aqui e aí a gente vai buscar o objeto chamado, procura como Keltner Channels. Então está aqui, Keltner Channels. Trazemos para cá e clicamos aqui no lapisinho para poder mudar a referência. E aí tem uma sacada, tá? É o seguinte, se a gente coloca aqui qual que é a linha de Keltner, né? Do canal de Keltner que ele está analisando. Aqui ainda não está definido e é isso que eu vou mostrar para você como você vai fazer essa configuração, tá? Então uma vez que você seleciona o indicador, você pode ver aqui em propriedades e vamos poder configurar aqui o desvio, que eu havia comentado lá e deixamos no gráfico o desvio de 1, o período 20 e o tipo 1 é aritmética, tá? Então isso a gente não vai mexer. Vamos dar aplicar e ok, fechou. Agora tem uma sacada, é o seguinte, essa informação é super importante para você conseguir identificar corretamente qual o valor que você quer da linha superior ou da linha inferior. É muito simples, tá? Então você já tem ali os parâmetros e a gente vai ter que complementar com a seguinte informação. Essa informação da linha, você vai informar colocando aquela barra reta que tem no seu teclado, então eu vou colocar aqui as duas possibilidades e você vai identificar como sendo 0, 0 vai ser a linha superior e 1 vai ser a linha inferior. Essa é a informação que você precisa. E onde você vai colocar essa informação? Aqui junto com o indicador. Então você vai aqui, a função Keltner Channel, aqui está o valor referente ao desvio padrão, a periodicidade da média e o tipo da média. E aqui no final, você vai adicionar a barra, no caso da linha superior, 0, e a barra, de novo, essa barra reta, tá? Essa barra reta que tem no seu teclado. Então para a linha superior, para a linha superior, você vai utilizar o 0. E quando a gente for querer saber da linha inferior, você vai utilizar nessa posição aqui 1, tá? Barra, 1, barra. Você vai ver, mas é importante primeiro você entender o que a gente está fazendo, tá? Então bora lá que você vai entender quando a gente colocar aqui na prática. Pronto, abordado isso, a gente está falando aqui que o nosso fechamento precisa ser menor ou igual, que é o nosso fechamento aqui de baixo, precisa ser menor ou igual ao Keltner Channels. Qual? Linha o quê? Qual que é a nossa linha inferior? Qual que é a nossa linha inferior? É uma indicação barra, 1, barra, né? Então é número 1 que a gente vai colocar aqui entre as barras. Então, ó, barra reta, número 1, barra reta. Isso significa que a gente está lendo a informação da linha inferior do canal de Keltner. Ok, ele aceitou. Veja aqui a indicação da barra 1. Então isso é importante, vou apagar aqui. E você analisa que sempre aqui vai ter a informação do indicador, né? Que a gente já configurou. E aqui no final, barra, 1, barra. Tá bom? Então isso é a linha inferior. Feito isso, deixa eu limpar aqui e vamos recapitular. O que nós estamos dizendo aqui? Que o fechamento precisa ser menor ou igual à linha inferior do canal de Keltner que segue essa configuração. Um desvio padrão, periodicidade da média 20, do tipo exponencial. Quando acontecer isso, nós queremos comprar. Então, se fechamento for menor ou igual à banda inferior de Keltner, eu quero... Vem aqui, ó. Se você digitou KEL aqui pra buscar o Keltner, você limpa, clica aqui no então, ele vai trazer as possibilidades de execução que você pode colocar, de ação que você pode ter. A gente vai pegar aqui no então, a gente quer fazer o quê? Um buy at market. Eu quero comprar a mercado. Então, se o fechamento for menor ou igual à banda inferior de Keltner, você vai fazer a compra mercado. Essa questão da barrinha, barra 1, barra aqui, cara, é a sacada pra você conseguir utilizar aqui o Block Builder. Se você não souber disso, você vai colocar aqui a função e não vai saber o porquê não está funcionando. Adicionamos a estratégia, já temos aqui a entrada de compra. Vamos colocar aqui a saída de compra. Então, como vai ser a saída de compra? Quando o fechamento, então a gente volta aqui pra fechamento, for maior ou igual a quem? De novo, ao canal de Keltner. Edita. Clicamos aqui em propriedades. Ajustamos aqui pra desvio 1. Vou dar ok, porque as outras informações estão ok. De qual linha? Linha superior, que é barra reta, 0, barra reta. Ok, pronto, já está configurado ali a nossa venda. Então, o que a gente está dizendo aqui? Quando o fechamento for maior ou igual o Keltner Channel da linha superior, ou seja, aqui o fechamento for maior ou igual a linha superior, então vende. Ou, nesse caso aqui, saia da operação de compra iniciada anteriormente. O que nós queremos aqui? Iniciamos a compra. Precisamos agora, quando estamos comprados, quando o fechamento for maior ou igual ao Keltner Channel, a linha superior, eu quero fazer o quê? Eu quero fazer um sell to cover at market. Nós já ensinamos também sobre as diferenças dos tipos de ordem. Colocamos aqui, sempre que tiver o cover, é pra cobrir, né? Uma ordem previamente iniciada. Então, a gente está falando aqui e o código vai entender isso automaticamente. O que nós queremos aqui, nessa condição que acabamos de criar, é sair da posição previamente já colocada ali a condição de compra, tá? Então, quando ele fizer essa compra aqui, ele vai usar essa nova condição pra sair dessa compra. Vamos aqui adicionar a regra. Então, nós já fizemos aqui, tanto a entrada buy at market, quanto a saída até o cover at market. Fizemos a perna de compra. Vamos fazer agora a perna de venda. Como que fica a perna de venda? É o inverso, né? Quando o fechamento... Então, vamos desenhar aqui pra todo mundo ficar na mesma página. Quando o fechamento for maior ou igual a banda. Então, eu quero vender. Então, fechamento por maior ou igual. Vamos lá. Buscar aqui de novo, canais de Keltner. Edito. Vou em propriedades. Coloco aqui o desvio 1, que é o que a gente está utilizando. Ok. E aí, qual que é a linha que eu quero? Barra, zero, barra. Que nós já falamos que é a linha superior. Dão um ok. Entrou ali corretamente. Então, quando chegar nessa condição que a gente acabou de desenhar. Eu quero que aconteça. Eu quero que ele venda. Então, aqui nós temos que colocar a condição Tell Short at Market. Ou seja, venda ao mercado. Veja que essa condição aqui, essa ação, ela não possui o cover. Tá vendo que ela não possui o cover. Deixa eu limpar aqui. Então, essa aqui não possui o cover. Diferente dessa anterior. Então, automaticamente, o Block Builder já vai entender quando você quer sair de uma compra pré-iniciada, né? Que você já está posicionado. Ou, nesse caso aqui, quando você quer iniciar uma operação de venda, tá? Então, nesse caso aqui, ele vai saber que a gente está dizendo que quando satisfazer essa condição aqui, ele vai executar uma nova venda, tá? Claro, se não estiver posicionado. Vou limpar aqui. Vamos adicionar essa regra. E agora a gente vai fazer a saída da venda. A saída da venda é da mesma lógica que a gente acabou de utilizar. Quando o fechamento for menor ou igual. De novo aqui. A banda de Keltner. Propriedades. Desvio padrão 1. Ok. De qual linha? Linha inferior. Linha reta. 1. Linha reta. Né? Barra reta. Ok? Então, nós usamos aqui essa informação para dizer que a gente quer que o fechamento, quando for o fechamento menor ou igual a linha inferior do canal de Keltner, nós queremos que ele execute a ação de buy to cover at market. Então, vamos procurar ele aqui, ó. Buy to cover at market. Então, trouxe para cá. E aí, a gente já falou, já falamos sobre isso, né? Então, quando tem aqui o cover, é para cobrir o quê? Uma venda inicialmente já executada. Então, quando você estiver posicionado aqui na venda, ele vai olhar para essa saída aqui, tá? E esperando ocorrer esta condicional aqui. Então, vamos limpar aqui e adicionar a nossa regra. Pronto. O robô já está bonitinho para executar. Então, só vamos recapitular aqui, mas eu vou querer adicionar mais um itemzinho para deixar bonito aí para vocês. Então, vamos só recapitular aqui, ó. Passo 1, né? Regra 1. Se o fechamento for menor ou igual à banda de Keltner, e aí a gente olha aqui que a gente configurou as bandas bonitinho, tá? Então, estão todas as configurações certinhas, exceto a última coluna aqui, né? Que é a barra reta para saber se a gente está pedindo a informação da linha superior ou inferior. Então, a gente está aqui usando a mesma configuração. Isso é importante. Se não, você pode usar aqui uma linha aqui de 20 períodos, né? Usando uma média de 20 períodos, a outra de 10. Isso vai dar problema aí na sua execução. Então, é importante você analisar. Então, a gente vai recapitular aqui para ver se está certinho a regra que a gente quer. Regra 1. Se o fechamento for menor ou igual à banda inferior do canal, né? A banda, a linha inferior do canal de Keltner, eu vou comprar mercado. Se o fechamento for maior ou igual à linha superior do canal de Keltner, eu vou sair dessa compra inicialmente aqui executada, né? Que a gente está posicionado. E a terceira regra. Se o fechamento for maior ou igual à linha superior, eu vendo a mercado. E se o fechamento for menor ou igual à linha inferior do canal de Keltner, eu saio, né? Tem um cover que eu saio, eu compro para sair da operação de venda anteriormente iniciada. O robô está pronto. E o que faremos agora? Eu vou adicionar a plotagem da linha para que você possa acompanhar, né? Para que quem estiver utilizando o robô acompanhe a plotagem da linha, das duas linhas, a superior e a inferior, né? Para montar ali os canais de Keltner. E aí, como que a gente vai fazer? Para fazer isso, você vai usar a função plot que tem aqui do lado na aba resultado. Então, aqui você vai poder utilizar como, né? Aqui no então, o plot para você usar essa informação. Aqui ele precisa estar dentro de uma condição. Eu não posso vir aqui, por exemplo, pegar o plot, colocar aqui. Vou confirmar qualquer valor e vou adicionar a regra. Se você for tentar fazer isso, ele vai falar, ó, os campos regra estão vazios aqui em cima. Então, você tem que colocar. E aí, você coloca a regra que você desejar. Aqui, eu vou colocar uma regra para ele plotar a linha sempre, tá? Todo momento ele vai estar plotando a linha. E como que a gente vai fazer isso? É muito simples. É só colocar uma regra que sempre será verdadeira. Então, se a abertura é igual à abertura, ou seja, a abertura sempre vai ser igual à abertura, ou fechamento sempre igual ao fechamento, então vai plotar. Agora, um segredinho aqui. O que você vai plotar? Lembra? A gente vai plotar aqui, indicador, Keltner Channel. E aí, você vai vir aqui, configurar desvio 1 para média móvel de 20 períodos exponencial, que já estava configurado. E aí, você vai colocar a mesma configuração que a gente estava usando lá atrás. Então, primeiro, a gente vai fazer da linha superior. Então, barra reta, zero, barra reta. Ok. Está aqui, configurado. Vou aqui adicionar a regra, tá? Então, está aqui agora. A quinta regra é, se a abertura for igual à abertura, ou seja, sempre, ele vai plotar a linha superior do canal de Keltner na configuração que a gente definiu ali, que é igual que a gente estava utilizando. Agora, a gente vai fazer para a linha inferior. Então, como a gente vai fazer? Então, isso aqui é uma sacadinha. E muita gente veio me perguntar se era possível fazer, porque não sabia como fazer. Esse é o caminho. Então, vamos lá. De novo, se a abertura for igual à abertura, então, eu quero plotar. Vamos lá. Quero plotar. O quê? Indicador. Keltner Channel. Desvio 1. Todas as configurações estão ok. Então, barra reta 1, que é a linha inferior. Barra reta. Ok. Ele já aceitou aqui. Então, se a abertura é igual à abertura, ele vai plotar. Adiciono. Vamos descer aqui. E está já disponível para a gente essa regra funcional. Então, aqui. Regra 5. E abertura igual à abertura, que é sempre. Vai plotar Keltner Channel com essas configurações 0 ou 1. Beleza? Então, é essa informação que você precisa saber para colocar o seu robô, já incluindo a plotagem que você desejar. Ah, eu estou usando uma média móvel. Você pode, sim, plotar a média móvel aí, utilizando também Block Builder. Dessa maneira, está pronto o nosso robô. Vou aqui criar estratégia. Vou dar o nome para esse robô. Então, vamos colocar aqui, clube do robô. Canal Keltner. YouTube. Salvar. Deseja abrir, né? Então, a estratégia é criada. Deseja abri-la? Sim. Pronto. Já aqui no editor de estratégias, que ele abriu para a gente, aqui está o código prontinho. Uma observação. Deixa eu dar um play aqui para vocês verem com relação à plotagem, tá? Lá no plot, a gente só tem como puxar o plot, que é aquela função plot. Mas, se a gente deixar plot e plot dessa maneira, ele só vai plotar uma linha. Você vai ver na prática. Vou dar aqui um executar e ele plotou apenas uma linha, tá? Como que você faz para plotar a segunda linha? A gente vai precisar fazer, basicamente, duas alterações aqui, tá? Talvez três, mas olha só, muito simples. Se abertura igual a abertura que a gente colocou, então ele vai plotar essa linha. Só que ele está fazendo um senão C aqui. O que a gente vai fazer? Colocar aqui um ponto e vírgula. Deparar essa condição aqui de baixo, só tirando esse senão, tá? Então, a primeira modificação que a gente fez. E a segunda modificação, tá vendo que se plot está plot e plot, a gente não pode ter dois plots iguais no mesmo código. Então, a gente vem aqui, coloca o número 2 aqui do lado. Feito isso, você pode salvar seu código e já está lá a segunda linha plotada. Só isso, só essa modificação aqui para realmente ficar bonitinho o plot ali, tá? O resto, você não precisa mexer que, de fato, está conforme configuramos. E a gente vai olhar aqui juntos a execução aqui do lado direito e ver se está executando exatamente do jeito que a gente queria. Então, vamos voltar aqui no início do dia. Vou pegar aqui a minha canetinha e vamos lá. Aqui, primeira entrada. Ele executou uma compra quando esse candle aqui, esse candle negativo, ele fechou abaixo da banda inferior. Então, ele executou a compra. Comprou aqui, manteve comprado até quando? Quando esse candle aqui fechou acima da linha superior do canal de Keltner. Então, ele saiu dessa operação de compra. Então, a compra iniciou aqui e se manteve até aqui. Quando fechou, aí ele saiu da operação, certo? Não tinha mais operação em andamento. Quando esse outro candle aqui fechou acima da banda superior, estartou a condição de venda. Então, ele vendeu aqui e se manteve vendido até que esse candle aqui fechou abaixo da banda inferior. E aí, ele executou aqui a saída da operação. Novamente, repetiu aqui a compra e assim sucessivamente. Então, está executando exatamente o que a gente queria, tá? Uma observação é essa daqui. E aí, pensa um pouco por que a que encostou na linha superior e não saiu da operação, tá? Vamos ver primeiro o resultado e a gente vai dar uma olhada nessa diferença aqui, que isso já é uma parte avançada do backtest que eu quero introduzir vocês hoje aqui nesse vídeo. E aí, está curtindo esse conteúdo? Então, já manda aquele clique aí no like. Não se esqueça de se inscrever no canal e habilitar o sininho. E se você acredita que esse conteúdo possa ajudar outras pessoas, compartilhe com seus amigos e mande naquele grupo de traders e vamos juntos construir uma grande comunidade. Então, bora lá. A gente está utilizando aqui o dólar futuro para 5 minutos, menos um contrato, apenas um contrato. E vamos aqui em estatística. Olha! 16 mil de resultado. Então, vejam aqui o resultado. 16 mil com 59% de assertividade. Patrimônio. A linha de patrimônio está bonita. Deixa eu puxar aqui mais para cima. E olha só esse resultado. Isso aqui é um resultado interessante. E a gente teve aqui, sim, um drawdown. Aqui também teve um drawdown. Só que a gente vê que está muito claro a subida de ganho dessa execução, desse setup canal de Keltner, da maneira que a gente executou. Dando um resultado final aqui por volta de 16 mil reais. Então, esse aqui é um setup que eu gostei do resultado. Você, claro, você pode fazer outros ajustes aí para ver qual vai ser o impacto no resultado. A gente já passou por outros vídeos aqui mostrando como você pode otimizar o resultado. Você pode vir aqui e mudar a periodicidade da média, pode mudar o tipo da média e fazer as mudanças que você desejar. Mas eu gostaria de chamar a atenção para esse vídeo aqui dessa situação aqui, tá? Por quê? Porque é que ele chegou nesse ponto, mas não saiu dessa compra. Por que isso, Danilo? Por que está errado o código? Não, não está errado. A questão é a seguinte. A maneira do código ser executado com o gráfico fechado e com o gráfico em construção é diferente. Com o gráfico em construção, você tem a possibilidade de colocar ele para executar tique a tique. Nesse caso aqui, o fechamento em algum momento foi a máxima. E ele foi, pelo jeito aqui, provavelmente um tique acima da linha. Então, se for igual, ele já ia satisfazer para sair. Então, se estivesse executando tique a tique, ele sairia aqui, tá? Mas como a gente está utilizando aqui com o gráfico fechado, ele vai sempre considerar apenas os valores dos candles fechados. Então, como que a gente pode corrigir? Eu vou fazer aqui só para mostrar para vocês. Como você pode corrigir isso para funcionar mais parecido no backtest do que você quer, de fato, com o mercado andando. Aqui, concorda comigo que a máxima desse candle chegou a encostar aqui na posição que a gente queria? Então, o que a gente vai fazer? Na condição que o código aqui comprou, certo? O robô aqui comprou. Aqui, ele seria a saída da compra. Então, a saída da compra é aqui. Se eu estou comprado, logo, ele vai olhar essa condição aqui. E aí, aqui que a gente tem que mudar o parâmetro para, entre aspas, corrigir essa deficiência aqui do backtest. O que nós vamos fazer aqui para melhorar isso? A gente vem simplesmente aqui onde está fechamento, que ele está esperando o fechamento. Nesse caso aqui, fica claro para vocês, né? O fechamento, mesmo que a máxima encostou lá, o fechamento ocorreu abaixo da linha. Logo, não satisfez essa condição. Então, como que a gente vai fazer para ter certeza que, nesse caso aqui, vai ser executada a saída? Basta a gente vir aqui onde está escrito fechamento e pedir para ele considerar o quê? A máxima do candle. E aí, quando a gente pedir para reiniciar aqui o código, olha a saída ali. Então, agora aqui, a gente está... Vou desenhar de novo. A gente vai... A gente teve aqui o momento da compra na mesma posição e aqui ocorreu sim, de fato, a saída da operação quando o candle encostou na linha, tá? Aqui, o resultado até melhorou. Estava 16 mil e agora foi para 17 mil. E aqui, o patrimônio se manteve muito bom. Então, aqui, o gráfico de patrimônio se manteve praticamente como estava, ainda dando o resultado final otimizado. E esses testes você faz aí, tá? É importante você fazer o teste, é importante você entender o porquê isso acontece, né? Para você poder fazer os seus ajustes para deixar, de fato, o backtest mais próximo do que você espera no real. Com isso, o robô está pronto. Aqui você tem o código completo, né? Você pode digitar aí e preencher aí no seu editor de estratégia, passo a passo, do jeito que a gente construiu. Criar pelo Block Builder, como nós fizemos, ou também baixar esse código completo. E como você faz isso? Na descrição desse vídeo, tem o link para a nossa comunidade no Telegram. Eu vou postar lá o link para que você possa baixar esse código na íntegra, mas seja rápido, porque o link vai ficar disponível apenas por poucos dias. Ah, quero ver aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse conteúdo e já aproveita, deixa lá qual outra automação gostaria de ver aqui no nosso canal. Como havia comentado, eu vou deixar o link desse vídeo aqui com o passo a passo de como você coloca para executar os testes desse robô aí no seu Profit e vou deixar esse outro vídeo aqui sugerido pelo YouTube. Meu, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Espero de coração que esse conteúdo tenha te ajudado e te espero no próximo vídeo, que pode ser esse aqui ou esse aqui. E aí, vai lá, corre que ainda está lá. Até lá, valeu!